No Saber Direito desta semana, o professor Ângelo Prata de Carvalho ensina Direito Empresarial, da teoria geral, passando pela interpretação e integração dos contratos, com abordagem também sobre esse tipo de documento na troca e na colaboração. O professor conclui o curso com os contratos de locação comercial. A aula 3 já está no ar. Olá a todas, olá a todos. Bem-vindos mais uma vez ao programa Saber Direito da TV Justiça. Sou Ângelo Prata de Carvalho e esse é o nosso terceiro encontro do nosso curso de 5 encontros sobre contratos empresariais. Nesse terceiro encontro, nós vamos falar sobre contratos de troca ou contratos de intercâmbio, ou contratos spot. Já vamos falar um pouco mais sobre essa terminologia. A nossa ideia, depois de ter falado sobre a teoria geral dos contratos empresariais, expondo quais são os vetores dos negócios empresariais, dos negócios mercantis e demonstrando, portanto, quais são as características distintivas dos contratos empresariais. E depois da nossa segunda aula, em que nós falamos dos parâmetros interpretativos dos contratos empresariais, dos referenciais que orientam a apreensão do sentido dos contratos pelos agentes econômicos e, naturalmente, pelo poder judiciário, pelos órgãos julgadores, seja o judiciário, seja a arbitragem, que se debruçam sobre os contratos em busca do seu sentido normativo. E, claro, quando nós falamos sobre o sentido normativo dos contratos, nós estamos falando não só sobre a interpretação, mas também sobre a construção dos contratos. Por isso que, quando nós falamos sobre os usos e costumes, nós fizemos referência ao papel dos usos e costumes na construção desses contratos que emergem da prática comercial e que vão até o poder judiciário, ou seja, no exercício, na incidência do direito estatal, ambiente no qual os usos e costumes vão incidir como mecanismo de interpretação desses contratos em paralelo com a incidência das normas jurídicas do direito estatal, que vão produzir sinalizações para os agentes econômicos do mercado, que, então, adaptarão suas práticas, seguirão celebrando aqueles contratos na medida do que foram conformados pelo poder judiciário ou mesmo pela arbitragem em determinadas situações. Pois bem, agora a gente já pode ir um pouco mais para as especificidades, para as modalidades contratuais específicas. Começando pelos contratos de intercâmbio. Existe uma distinção tradicional que nós vamos trabalhar bastante aqui, que é essa divisão entre contratos de intercâmbio e contratos de colaboração, o contrato de troca e contratos de colaboração. Essa noção de contratos de colaboração vai ser mais bem trabalhada na próxima aula. Valendo a pena já destacar que a diferença entre os contratos de intercâmbio, que nós vamos ver na aula de hoje, e os contratos de colaboração, ela diz respeito principalmente à duração da relação contratual, à intensidade da interação entre as partes contratantes. Nos contratos de troca, as partes vão ter uma interação muito pontual, muito marcada por aquela troca econômica, aquele intercâmbio econômico específico, em que podemos destacar o primeiro tipo contratual que nós vamos trabalhar hoje, que é o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda, o contrato de compra e venda comercial, naturalmente. Vamos trabalhar, inclusive, a diferença entre o contrato de compra e venda civil e o contrato de compra e venda comercial. Lembrando, evidentemente, dos princípios básicos que nós vimos lá na teoria geral dos contratos empresariais. Pois bem, depois de tratar do contrato de compra e venda, vamos tratar de alguns outros modelos contratuais que não são legalmente típicos, não são tipificados pelo direito positivo, mas são socialmente típicos. São os contratos de leasing, ou arrendamento mercantil, e de factoring, ou fomento mercantil. Ou seja, vamos trabalhar tanto contratos típicos, ou no caso, um modelo contratual típico, quanto contratos atípicos. Tendência que nós vamos seguir nas próximas aulas também. E na última aula, principalmente, vamos retomar algumas noções gerais a respeito de contratos de intercâmbio quando formos falar de locação. Em alguma medida, a gente vai conseguir antecipar nossa aula. Os contratos de intercâmbio têm uma relevância econômica muito grande e são muito importantes, principalmente em nível teórico, notadamente na doutrina, na dogmática tradicional de direito empresarial. Se a gente for olhar manuais mais antigos, livros sobre contratos empresariais mais antigos, e até a professora Paula Forjoni destaca isso no livro dela, se nós formos conferir os pareceres dos jurisconsultos, dos juristas de mais antigamente, dos comercialistas, o Valdemar Ferreira, por exemplo, nós vamos ver que a grande maioria dos problemas jurídicos que eram levados à análise desses grandes jurisconsultos tinha a ver com contratos de intercâmbio, com contratos spot, com contratos em que a relação das partes se encerra no aperfeiçoamento de uma relação econômica pontual que não se expande, não se amplia ao longo do tempo. Então, isso significa que os contratos spot, ou seja, os contratos de intercâmbio, seriam menos complexos ou menos sofisticados do que os contratos de colaboração, que são contratos relacionais, contratos de longo prazo, em que eu preciso ter ferramentas, mecanismos jurídicos específicos para conhecer essa relação entre as partes, mecanismos de equacionamento dessas formas de interação, mecanismos de equacionamento de circunstâncias supervenientes. Será que o contrato de intercâmbio é menos relevante por causa disso? Não, pelo contrário, os contratos de intercâmbio, na verdade, talvez sejam os contratos mais frequentemente celebrados na prática comercial. Tanto que a nossa aula de agora vai começar exatamente com o contrato de compra e venda, que não tem grande segredo quanto ao contrato de compra e venda, mas nós precisamos compreendê-lo também com relação à sua inserção no contexto, a sua inserção no contexto das relações empresariais. Pois bem, contratos de intercâmbio se opõem aos contratos de colaboração, contratos de intercâmbio também são conhecidos como contratos spot, e isso é uma terminologia econômica, vale a pena esse comentário. Contratos spot, a gente vê muitas vezes essa terminologia quando vemos notícias sobre a cotação de bolsas de mercadorias e futuros, por exemplo, o café arábica no mercado spot, enfim, ou a soja no mercado spot em contraposição à compra futura, enfim, você tem, essa terminologia aparece principalmente nas discussões sobre mercados capitais, bolsas de mercadorias, e tudo mais. Enfim, dentro desses contratos de intercâmbio, podemos escolher vários, podemos falar de locação comercial, que nós vamos falar mais adiante na última aula, na quinta aula do nosso curso, escolhemos aqui três, como já falei, compra e venda, leasing e factory. Então, começando pela compra e venda. A gente pode parar para olhar para alguns contratos comerciais, alguns contratos empresariais que aparecem em livros que tratam de contratos em espécie. Falei para vocês do livro da professora Paula Forgione sobre parte geral, mas, por exemplo, o professor Fábio Lua Coelho, no seu curso de direito comercial, tem um volume dedicado aos contratos empresariais. O professor Marlon Tomazetti, por exemplo, tem um livro interessante de contratos empresariais que se dedica aos contratos em espécie. E a gente, às vezes, olha para esses livros que falam de contratos empresariais em espécie e vê, tá, tem a compra e venda e a compra e venda comercial. Tem a locação e tem a locação comercial, como se fosse possível simplesmente olhar para cada um dos contratos previstos, tipificados pelo Código Civil e pensar numa imagem espelhada para contratos empresariais, simplesmente passando a permeá-los por esses princípios gerais e tudo mais. Isso é verdade para alguns contratos, verdade seja dita. Como vocês vão ver, como a gente vai ter oportunidade de ver para o contrato de compra e venda, porque o contrato de compra e venda empresarial, e me parece que isso é verdade apenas parcialmente mesmo para o contrato de compra e venda. A gente não vai ver requisitos específicos. A ideia de tratar do contrato de compra e venda empresarial, à luz do direito empresarial, exatamente verificar que é possível, mesmo em um contrato típico, inserido no Código Civil, cuja celebração se dá diariamente, diuturnamente, em todo canto, seja no âmbito empresarial, seja fora dos mercados, enfim, das trocas econômicas do dia a dia, mas é possível promover uma leitura especializada desse contrato a partir dos cânones, dos princípios próprios do direito empresarial e é possível também verificar determinadas manifestações da incidência normativa dessas normas que são relevantes especificamente para o direito empresarial. Então, dando um passo atrás com relação ao contrato de compra e venda comercial, vale a pena a gente lembrar sobre o que é um contrato de compra e venda, quais os requisitos do contrato de compra e venda. Porque, como falei para vocês, esse é um contrato típico que nós vamos ver, os outros, em geral, são contratos atípicos. Voltamos a tratar de contratos típicos na última aula, quando falamos de locação. E, ainda assim, vamos ver mais contratos atípicos, inclusive para demonstrar como os contratos atípicos têm uma relevância muito grande. E a atipicidade, vejam, a atipicidade não deixa de ter relevância mesmo nos contratos de compra e venda, contrato evidentemente típico, porque os contratos podem ser modificados por intermédio de cláusulas atípicas, cláusulas atípicas que adaptam o seu regime jurídico às necessidades concretas das partes. Então, dando um passo atrás, como falei, o contrato de compra e venda tem três requisitos, remonta ao direito romano, isso é muito antigo. A coisa, o preço e o consenso. Isso, na tradição romana, vem assim, claro, evidentemente que tem consenso, porque contrato é o acordo de vontades, é o encontro de vontades que gera efeitos jurídicos, que gera vinculatividade jurídica. Então, para que eu tenha um contrato de compra e venda, eu tenho dois requisitos, coisa e preço. Se eu delimito o objeto do contrato, especifico um preço e celebro um contrato que tem por objeto a alienação onerosa daquele bem, ou seja, a transferência daquele bem para o patrimônio alheio em troca de dinheiro, eu tenho um contrato de compra e venda. Esta é a causa do contrato de compra e venda, a função econômica que atrai a incidência das normas do contrato de compra e venda previstas pelo Código Civil. E com isso, atraio uma série de garantias, uma série de proteções, inclusive, podendo ser mencionada, por exemplo, a proteção que o Código Civil oferece para imóveis comprados por medida, chamada compra e venda de mensura, em contraposição à compra e venda de corpos, quando eu compro o imóvel por unidade, mas na compra e venda de mensura, se eu verifico que existe uma disparidade da medida vendida, medida objeto do contrato com relação à medida do imóvel ou do bem em concreto, eu tenho um prazo decadencial de um ano para pleitear o abatimento do preço, a complementação da área, enfim, isso vem junto com o regime do contrato de compra e venda. Então, aí, assim que acontece o chamado processo tipológico, que nós fizemos referência na última aula, ou seja, o processo de qualificação de uma função econômica mediante a vinculação do contrato em concreto com o regime normativo, nesse caso da compra e venda, previsto em lei. E, claro, aqui eu estou falando de contrato de compra e venda que serve para qualquer coisa, mas ele é o contrato mais celebrado também no âmbito empresarial, seja qual for o regime, regime a que nós estejamos fazendo referência, porque, claro, se eu tenho uma loja varejista, por exemplo, se o trabalho do setor de varejo tem uma loja de departamentos, eu celebro o contrato de compra e venda a todo momento com consumidores, ou seja, eu tenho um contrato de compra e venda cujo regime jurídico é determinado não pelo direito civil, não pelo direito empresarial, mas pelo direito do consumidor com todas as garantias decorrentes da incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Eu posso, eventualmente, comprar, ainda no ramo varejista, comprar um novo imóvel para construir uma nova unidade da minha rede de lojas. Eu não estarei, provavelmente, celebrando, enfim, ainda que esteja comprando entre empresários, mas digamos que esteja comprando de uma pessoa física, um senhor que está se desfazendo de um imóvel, quer vender, anuncia numa imobiliária, um imóvel comercial, eu compro, eu, através da minha empresa, compro aquele imóvel. Não é um contrato empresarial, não uma compra e venda empresarial, uma compra e venda regida pelo Código Civil. Agora, quando eu tenho um contrato de compra e venda celebrado entre empresários e que tem por objeto uma determinada mercadoria, e ainda, quando o negócio estiver inserido na atividade de circulação de bens, aí sim estarei falando de um contrato de compra e venda empresarial ou de um contrato de compra e venda mercantil. É certo. Chamar um contrato de compra e venda mercantil, o que isso faz com ele? O que isso transforma no regime do contrato? Bom, claro que nós temos elementos interpretativos que são relevantes, já falamos disso na aula passada. Claro que nós temos elementos de usos e costumes que são muito relevantes. Por exemplo, talvez eu não precise especificar alguns detalhes do meu contrato quando eu vou descrever o objeto do contrato. Já falamos das sacas de café no Porto de Santos. Já falamos, por exemplo, lembrando do exemplo das sacas de café no Porto de Santos. Em determinados lugares, se tem o costume de atribuir um determinado peso ou uma determinada unidade de medida a uma forma de comercialização dos bens que eu não preciso ficar repetindo, porque quem celebra contrato naquela praça, naquela situação, naquele contexto, atribui esse peso. Então, eu posso determinar por contrato essa unidade, mesmo sem especificar o peso em gramas, em quilogramas, em toneladas, que seja. A própria definição do preço. Vamos lembrar dos requisitos da compra e venda, coisa, preço e consenso. A definição da coisa, por exemplo, vamos falar de coisa e depois falamos de preço. Vamos na ordem. A definição da coisa, por exemplo, a coisa pode ser atual ou futura. Precisa ser quantidade determinada, determinável, enfim. Todas aquelas discussões que nós temos em direito dos contratos em geral. A própria possibilidade de modulação desse elemento da coisa é uma variável de risco que se torna muito importante nos contratos de compra e venda empresarial. Por exemplo, falamos em contratos futuros, seja no agronegócio, por exemplo, o contrato de compra e venda futura de soja, um contrato aleatório amplamente discutido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em que, em razão da aleatoriedade desse contrato, ou seja, em razão de o risco ser objeto do próprio contrato, eu não aplico, por exemplo, determinadas garantias associadas à resolução ou revisão por onerosidade excessiva. Há autores, como, por exemplo, o professor Fabio Lua Coelho, defende a tese de que, em geral, nos contratos empresariais, e aí, talvez, poderíamos dizer que o especial ênfase ao contrato de compra e venda não se aplicariam nem às normas de onerosidade excessiva, nem às normas sobre lesão, a lesão nos contratos, a lesão como vício do consentimento do negócio jurídico. Existe essa discussão doutrinária, claro, não existe pacificação do tema pela jurisprudência, mas é uma controvérsia relevante que vale a pena a gente estar atento quando fala de compra e venda. Falando do requisito do preço, o preço pode estar vinculado a fatores explicitamente vinculados à dinâmica dos mercados, como, por exemplo, quando eu celebro um contrato de compra e venda e não estabeleço um preço. Digo que o preço do contrato vai ser determinado por um determinado índice ou um determinado produto, determinado valor imobiliário que circula em Bolsa de Valores. Eu digo, por exemplo, que o preço desse meu contrato de compra e venda de soja vai ser determinado pela cotação da soja na Bolsa de Mercadorias de Chicago. Eu posso fazer isso perfeitamente. Eu vou usar, para determinar o valor do gado que eu estou vendendo, eu vou usar o preço da rouba, do boi gordo e Mato Grosso. Eu posso usar esses índices extremamente relacionados, intimamente relacionados à dinâmica das relações de mercado e à própria ideia de usos e costumes. Ou seja, eu estou vinculando o preço do meu contrato à prática de uma determinada praça. Então, os contratos de compra e venda que têm natureza empresarial, eles normalmente são marcados por essas cláusulas especificamente associadas à dinâmica dos mercados. Tanto é assim que mesmo no contrato de compra e venda, que é um contrato já tão relevante, já tão intimamente associado à própria ideia de tráfico mercantil, o intercâmbio de mercadorias e a circulação de mercadorias se dá em larga medida, em fundamental medida, por contratos de compra e venda, que a gente consegue até pensar em cláusulas especiais, em mecanismos peculiares que modificam até essa natureza de contrato spot da compra e venda, em certa medida. O que acontece, por exemplo, nos contratos de fornecimento. Vamos lembrar que contratos de compra e venda pontuais possivelmente resolvem problemas associados à dinâmica dos mercados, permitem a circulação de bens e mercadorias, etc. No entanto, existem algumas situações, algumas relações, alguns contextos de mercados que exigem, notadamente na nossa sociedade moderna, hipercomplexa, amplamente com mercados de consumo altamente sofisticados, de funcionamento altamente sofisticado, no caso, que exigem a disciplina, contextos que exigem a disciplina de vários contratos de compra e venda que vão ser realizados em série. Nem por isso vão deixar de ser contratos empresariais, nem por isso vão passar a ser contratos de consumo, ou contratos que mereçam uma proteção jurídica específica de determinada parte vulnerável. Então, estamos falando de contratos empresariais, mas contratos empresariais estão marcados por essa massificação, por essa multiplicidade de modelos contratuais, que eu preciso desenvolver uma disciplina geral para vários contratos de compra e venda que vão ser celebrados ao longo de determinado período, chamado contrato de fornecimento. Vejam, não estou falando ainda dos contratos de distribuição. Aqui, vou fazer referência no próximo encontro, quando nós formos falar sobre contratos de colaboração. Mas o contrato de fornecimento, ele é uma cláusula, uma modalidade específica, especial, do contrato de compra e venda. Vamos lembrar, vamos fazer referência, inclusive, rapidamente, à definição dada pelo professor Fabio Acoelho, que diz que no contrato de fornecimento, o comprador e vendedor estabelecem de comum acordo uma ou mais condições para a realização de uma série de compras e vendas. Seu objetivo é garantir o suprimento de insumos para o comprador e o mínimo de demanda de produtos para o vendedor. Não deixa de ser uma operação estruturada como compra e venda, naturalmente, mas existe uma tendência de alongamento desse prazo. Deixa de ser, propriamente, um contrato spot na acepção inicial do tema que fizemos referência. Fizemos referência ao contrato que se esgota, cujas condições se esgotam imediatamente. Um contrato de execução instantânea, como diz a dogmática tradicional de direito civil, por exemplo. Aqui no contrato de fornecimento, a gente já tem uma relação de trato sucessivo, uma relação continuada, a partir da qual vai se desenvolver uma relação, inclusive, de colaboração, possivelmente, entre os agentes envolvidos. E lembremos, aqui a gente está falando de compra e venda. E a compra e venda, naturalmente, ela vai ter incidências específicas no direito empresarial e como um contrato empresarial, por exemplo, na alinação, na compra e venda de estabelecimento comercial, no complexo de bens e serviços, por meio dos quais se exerce atividade empresarial, chamado contrato de trespasse, muito trabalhado na disciplina mesmo de direito comercial. A gente não estuda isso quando vê compra e venda lá em direito dos contratos. A gente vê quando estuda estabelecimento comercial, apenas estabelecimento, como diz o nosso Código Civil. Mais do que isso, e relacionado a isso, na verdade, o contrato de compra e venda de participações societárias, o contrato de compra e venda tem por objeto o controle societário. Vejam como o contrato de compra e venda empresarial pode ter peculiaridades. Existem várias discussões que são necessárias para, por exemplo, diferenciar quanto ao objeto o contrato de compra e venda de participações societárias e o contrato de alienação do controle societário. Aí nós atraímos várias normas associadas ao próprio direito societário, contidas seja no Código Civil, seja, principalmente, na Lei 6404 de 76, a Lei da Sociedade por Ações. O contrato de compra e venda tem a capacidade de modificar as suas cláusulas mediante a inserção de cláusulas atípicas, por exemplo, para lidar com realidades diferentes, realidades não necessariamente associadas aos contratos spot, aos contratos de intercâmbio, aumentando o escopo da execução desse contrato diante das necessidades dos agentes econômicos. Pois bem, encerrada a nossa discussão sobre o contrato de compra e venda, vale a pena a gente falar também sobre um contrato empresarial muito frequente, muito relevante, que é o leasing, o arrendamento mercantil. O arrendamento mercantil, ele é um contrato que está muito associado, quando a gente fala sobre a realidade dos agentes econômicos, as mudanças dos hábitos de consumo e as mudanças das formas por meio das quais as empresas se relacionam com a tecnologia e, portanto, atuam no mercado, tudo isso tem muito a ver com o contrato de leasing, porque, na medida em que as tecnologias avançam, as empresas, os agentes econômicos verificam a necessidade de investir um volume maior de recursos e, portanto, dispender mais recursos com o investimento em tecnologias, em equipamentos, e isso não necessariamente acompanha, esse volume de recursos não necessariamente acompanha a rapidez da obsolescência desses equipamentos. Ou seja, um determinado equipamento hospitalar, por exemplo, pode ser extremamente avançado, extremamente caro, extremamente relevante também para uma atividade econômica, para uma atividade de uma clínica, por exemplo, só que a clínica sabe que, muito embora vai investir muito dinheiro naquele equipamento, ele vai durar 10 anos. Depois de 10 anos, ele vai ter pouca serventia, seja porque ele deixa de funcionar direito, seja porque logo vai surgir uma nova tecnologia que vai se sobrepor àquele equipamento. Então, o leasing, ele se desenvolve a partir de várias modalidades, inclusive o leasing surge naturalmente na prática jurídica, jurídica econômica, comercial norte-americana, até hoje extremamente utilizado para diversas situações, inclusive quase como um sucedâneo do contrato de locação, tudo que a gente vê muito em filme, a pessoa falando do lease da casa que ela está alugando, ou do carro, enfim, não necessariamente estamos falando sobre um mecanismo de aquisição de bens, ou um mecanismo de gestão dessa questão da obsolescência, de fornecimento de assistência técnica a determinados equipamentos, mas há outras finalidades que não são geralmente empregadas no direito brasileiro, porque nós temos outras figuras contratuais, não é mesmo? Então, podemos começar a falar do contrato de leasing lembrando, discutindo, na verdade, se ele é um contrato típico ou um contrato atípico. Por que isso é interessante no contrato de leasing? Porque ele é um contrato tão relevante que se criou uma lei para estabelecer ou, ao menos, para listar alguns dos requisitos para esse contrato. E, inclusive, para dizer quais são os requisitos obrigatórios do contrato de leasing. Essa é a Lei 6.099 de 1974. Só que ela é uma lei que tem finalidade eminentemente tributária. Não é uma lei que faz algo semelhante com o que faz o Código Civil, que estabelece uma disciplina jurídica com normas supletivas e tudo mais para contratos de leasing. Tanto é assim que, a partir do conceito de leasing, eu consigo pensar em outras modalidades que não estão sequer previstas na Lei 6.099 de 1974, sem fugir da função econômica do leasing, que é, basicamente, evitar a imobilização imediata do capital ou impossibilidade de uso dos bens na eventualidade da necessidade da sua substituição. Ou seja, o leasing tem a característica de facilitar o processo de aquisição de bens, se for do interesse do arrendatário. Lembrando que o leasing é o arrendamento mercantil em português, ou seja, o arrendador é quem oferece o bem, o arrendatário é quem arrenda ou aluga, por assim dizer, o bem. O leasing, então, nas suas diversas modalidades, ele, basicamente, reúne características da alocação com a compra e venda, porque ele permite a utilização do bem sem que eu invista, sem que eu gaste uma grande quantidade de dinheiro para adquirir um bem muito caro, só que ele não descarta essa possibilidade. Então, o leasing vai funcionar como se fosse uma alocação. Eu vou ter que pagar, periodicamente, por mês, por semestre, por ano, um determinado valor. Quando passa o prazo de duração desse contrato, vamos dizer que são 10 anos, um leasing de uma aeronave, por exemplo, ou seja, numa companhia aérea. Passam 10 anos, chega o final do contrato, eu tenho a opção de devolver o bem, posso substituir por outro, como a tecnologia seja mais atual, e posso pagar o que se chama de valor residual do bem. Ou seja, a diferença entre o preço para aquisição do bem e o preço que eu paguei até então com as parcelas, as contraprestações, os aluguéis, entre aspas, referentes àquele leasing. Ou seja, o leasing, trocando em miúdos, ele é uma alocação com uma opção de compra ao final. Razão pela qual diversos autores apontam o leasing não propriamente como um contrato atípico, mas como um contrato misto que aglutina dois contratos típicos, que incidem, cujas normas incidem em momentos diferentes. É o caso, no caso do leasing, estamos falando da locação e da compra e venda. É locação até que surge o momento do exercício da opção de compra. Isso a gente pode até falar didaticamente, mas fato é que o leasing, na sua atipicidade, desempenha uma função específica. Ou seja, existe uma função econômica específica do contrato de leasing que não se confunde nem com o contrato de locação, nem com o contrato de compra e venda. Está associado a essa preocupação com a obsolescência. Está associado a essa preocupação com não despender recursos demasiados com a aquisição de bens, que não necessariamente está presente nenhum contrato, nenhum outro que compõe o leasing como contrato misto. E, além de tudo, pensando nas modalidades de leasing, a gente vai identificando ainda mais funções econômicas sui generis. Porque, por exemplo, existe um tipo de leasing muito comumente utilizado para aquisição de bens, o que a gente chamaria de financiamento de bens, que é o chamado leasing financeiro. Ou seja, eu quero comprar um bem, quero comprar um carro, por exemplo. Então, eu vejo, desculpe qual carro que eu quero comprar e tal. Busco uma instituição financeira que faça leasing. Geralmente, você vai ter uma instituição que faz especificamente essa atividade de leasing. E a instituição financeira compra o bem, eu passo a usar esse bem, seja bem imóvel, seja bem imóvel, eu vou pagando as contraprestações. Lá no final, eu decido se eu vou comprar ou não. Geralmente, eu compro. Geralmente, as pessoas compram quando é carro, enfim, quando o leasing se usa para isso. Mas o leasing financeiro, então, acontece da seguinte maneira. Eu busco a instituição financeira, ela adquire o bem, passa para mim. Enquanto isso, eu vou pagando as contraprestações até que chega o momento de encerramento do contrato e aperfeiçoamento dessa aquisição do bem. A segunda modalidade de leasing, ela se chama leasing operacional. O leasing operacional, ele se distingue do leasing financeiro em razão da característica de que, no caso do leasing operacional, eu tenho uma mudança na titularidade do bem. Ou seja, em vez de eu procurar uma instituição financeira para ela comprar o bem para mim, depois eu ir pagando, ou seja, o que a gente chama de financiar, geralmente. Eu ir pagando até chegar o momento de adquirir completamente a propriedade do bem, eu busco um sujeito, uma empresa, que já é proprietária daquele bem. Por exemplo, uma fabricante de aeronaves. Eu tenho uma companhia aérea no Brasil e, naturalmente, uma companhia aérea tem como principal insumo, talvez, aviões. Ela precisa ter aviões para ser uma companhia aérea. Talvez não seja relevante para uma companhia aérea ter aviões na sua frota, porque ter aviões na sua frota envolve o comprometimento de uma grande quantidade de capital que poderia estar usando para outras coisas. E eu tenho a grande dificuldade de ter aviões na minha frota que vão ficando velhos. E, claro, os aviões, a gente sabe, as aeronaves têm uma vida útil bastante longa. E elas podem ir sendo renovadas. Aquela coisa, inclusive, como um potencial de atratividade para o consumidor. Ninguém... Muito embora as aeronaves possam ser seguras por muito tempo, talvez, se você entra hoje em dia num avião que tem cinzeiro, você fica meio desconfiado. Então, é interessante para as companhias aéreas inovar não só na construção, na infraestrutura das aeronaves que elas utilizam, mas também utilizar aeronaves mais recentes, com as tecnologias mais recentes, inclusive, que podem ser usadas por mais tempo, se for o caso. Então, o leasing operacional, ele acaba... Ele funciona dessa maneira. Eu tenho uma empresa que já tem... Ela produz... Ela tem aeronaves que eu quero utilizar. Ela tem equipamentos de raio-x, equipamentos de exame de imagem, por exemplo, que eu também vou precisar... Então, sujeitos à obsolescência precisam de muita manutenção. Esse é um outro elemento do leasing operacional. O leasing operacional, ele está geralmente associado a alguma medida de prestação de serviço. Porque, para além de eu poder substituir o avião lá na frente por um mais atual, ou ainda comprar aquele que eu estava arrendando, eu, ao longo da execução desse contrato, geralmente, o leasing operacional conta com serviços de assistência técnica. Isso é extremamente importante diante dessa característica do leasing, de ser um contrato que se insere nessa lógica, de obsolescência de determinados equipamentos e tudo mais. E a gente vê contratos similares com o leasing e outras atividades, máquinas copiadoras de universidade. Eu já tive a oportunidade de ver contratos muito parecidos. Não eram nem chamados de leasing, mas tinham um funcionamento muito parecido com o de leasing na forma operacional. E o leasing, ele é um instrumento jurídico tão versátil que ele é utilizado para vários mercados. Então, se fala em leasing imobiliário, em diversas outras modalidades de leasing, tanto que o leasing está associado a operações econômicas diferentes, operações no sentido de projetos econômicos distintos. Existe uma modalidade muito famosa que é o chamado sale leaseback, que é uma operação muito interessante que é, na verdade, lembrando, né? Dando um passo atrás. O leasing, ele é como se fosse uma locação seguida de futura compra e venda. Aqui é importante uma coisa, antes de falar do sale leaseback, o leasing, ele não se confunde com a propriedade fiduciária ou com um contrato muito comum utilizado para financiamento também, como o leasing era muito utilizado, tudo mais. Hoje em dia se usa muito também alienação fiduciária em garantia, seja para bens móveis, seja para bens imóveis. Principalmente, né? Compra por consumidor, né? Quando a gente, pessoa física, vai fazer o financiamento, a gente, hoje em dia, geralmente faz mais alienação fiduciária em garantia. Qual que é a diferença entre alienação fiduciária em garantia e o leasing? A alienação fiduciária em garantia, ela, como o próprio nome diz, apesar de ser um nomezão grande, né? Com muitas coisas, ela diz respeito à propriedade fiduciária, ou seja, se cria uma espécie de propriedade resolúvel em favor da instituição financeira, da instituição que está fornecendo o financiamento, que tem aquele bem em garantia em propriedade fiduciária, ou seja, inexistindo pagamento, consolida-se a propriedade em nome da instituição que fez a alienação fiduciária em garantia. No caso do leasing, você transfere, você tem a propriedade plena para a arrendadora. Até por isso que existem várias discussões tributárias associadas ao leasing, tem ampla jurisprudência do Supremo, inclusive é antiga. Lembrando que essa lei, 6.099, é de 1974. Há muito tempo se discute tributação do leasing, se incide ISS, enfim, como incide, em que momento incide, o imposto de transmissão, se for o caso também, que é exatamente o caso do sale leaseback também. Essa introdução é importante exatamente por causa disso, porque tem uma discussão tributária, nós não vamos entrar nisso aqui naturalmente, mas o sale leaseback, também conhecido como leasing de retorno, ele é basicamente um leasing de caráter financeiro por meio do qual o locatário, ou seja, na verdade, o futuro arrendatário, ele tem um bem na sua propriedade e ele, para efeitos de capitalização, levantamento de capital, enfim, ele busca algum possível arrendador para fazer o seguinte, ele é proprietário, vende o bem, transfere o bem, na verdade, para o futuro arrendador, vende, recebe uma contraprestação financeira por isso, ele celebra esse contrato de leasing, ou seja, ele é proprietário, passa a exercer a posse a outro título, na verdade, é algo parecido com o que a gente chama de constituto possessório, lá no direito civil, passa a ser arrendatário e, portanto, pagar parcelas periódicas para o sujeito que comprou o imóvel dele. Lembrando, o nome do contrato é sale leaseback. O leaseback é quando a gente chega no final do lease, o que acontece? Eu tenho uma opção de compra daquele bem que é objeto de parcelas de aluguel. Então, eu exerço, eu posso, ou não, exercer essa opção de compra e reaver o meu imóvel mediante pagamento do valor residual, ou seja, eu exerço o direito de recompra, na verdade, porque aquele imóvel era meu. E, claro, nós podemos falar sobre várias modalidades de contrato de leasing que podem surgir na prática e tendem a surgir na prática exatamente em razão da versatilidade desse contrato. O que é importante diante daquilo que nós já falamos a respeito da tipicidade nos contratos empresariais é exatamente a nossa proteção da autonomia privada. A gente tem o contrato de leasing como um contrato socialmente típico cuja compreensão é muito auxiliada pela própria lei, mas muito embora a lei não estabeleça uma disciplina completa, um conteúdo normativo mais extenso para o contrato de leasing. Pelo contrário, eu já falei, inclusive, que é a lei tributária, ela tem finalidade de tributação, de delimitação dos contornos para a tributação do contrato de leasing. E, mesmo assim, fato é que é um fator relevante para que a gente compreenda qual é o conteúdo normativo desse contrato. Pois bem, segundo os nossos objetivos da nossa aula de hoje, cumprimos o segundo contrato, a segunda modalidade de contrato, e agora vamos nos dedicar a falar sobre o contrato de factory, ou fomento mercantil. O factory, ele é um contrato que geralmente é trabalhado, inclusive, em uma das disciplinas mais empolgantes, que mais animam, mais entusiasmam os alunos em direito comercial, que são os títulos de crédito. Porque quem não fica muito feliz ao sentar para estudar sobre letras de câmbio, sobre cheque, nota promissória, duplicada? Não é? De fato, é uma das disciplinas mais temidas, talvez mais detestadas muitas vezes, mas tem uma relevância prática muito grande. e mais detestadas talvez até por um preconceito com os títulos de crédito, porque por razão dessa dinâmica de você utilizar a lei uniforme de Genebra sobre títulos de crédito, que tem várias regrinhas para cada um dos títulos de crédito, mas fato é que é uma matéria com uma relevância prática muito grande e que precisa ser valorizada naturalmente. Inclusive, por uma utilização ampla no agronegócio, em vários setores de economia, que tem uma vinculação muito grande com o mercado de capitais, estudar atitudes de crédito é muito interessante. Estudar formas de mercado de pagamento, arranjos de pagamento é algo extremamente interessante, principalmente na medida em que o nosso direito à regulação sobre o sistema financeiro brasileiro, inclusive, permite a construção de várias soluções normativas que muito inovadoras, na verdade, muito marcadamente associadas ao contexto do sistema financeiro brasileiro. Tanto assim que, às vezes, falar de títulos de crédito é uma... é meio paradoxal, porque, bom, você vai falar para os alunos que a gente precisa saber as normas do cheque, sendo que a gente tem no Brasil o PIX, que facilita muito essas transações. é muito difícil até em sala de aula alguém estar com o talão de cheques, mas mesmo assim é importante a gente estudar a teoria dos títulos de crédito, a teoria geral dos títulos de crédito exatamente em razão da relevância da circulação de alguns títulos, não necessariamente o cheque, não necessariamente a letra de câmbio, mas existem vários títulos que têm uma relevância prática muito grande ainda hoje e que merecem a nossa atenção, inclusive, em razão desse contrato. e podemos falar de alguns títulos de crédito associados à atividade bancária, por exemplo, como é o caso da cédula de crédito bancário, como é o caso de outros títulos representativos de crédito, de direitos de cobrança contra algum devedor que são associados a esse mecanismo, o chamado factoring ou fomento mercantil. Por quê? O mercado de crédito é estruturado em torno naturalmente da contração de dívidas que tem um tempo para pagamento. Não necessariamente o tempo para o pagamento dessas dívidas, dos valores devidos aos empresários, corresponde ao tempo que eles precisam daquele dinheiro. Existem situações em que, por situações várias associadas à execução de contratos ou a própria negociação, a própria celebração de negócios jurídicos contratuais, os empresários precisam do que se chama de capital de giro, precisam da antecipação de valores que eles pretendiam, buscavam ou buscariam receber tão somente por ocasião do vencimento da dívida. Então, o contrato de factoring ele se estrutura a partir de determinados agentes econômicos ou chamados facturizadores ou ainda factors ou empresas de factoring como talvez deixe mais fácil de entender que tem por objetivo exatamente celebrar esses contratos que operam mediante aquisição de títulos representativos de valores a receber. Ou seja, eu estaria simplesmente vendendo meus créditos para outra pessoa? Não necessariamente. Em certa medida, sim. Em certa medida, quando eu tenho uma antecipação de recebíveis, talvez eu esteja naturalmente que eu quero satisfazer uma necessidade imediata mediante a contratação de alguém que tenha a capacidade financeira notadamente de pagar uma parte desse crédito para mim. Certo. E o contrato de factoring ele tem uma característica que o diferencia de uma mera aquisição de um crédito ou de uma sessão de crédito de maneira onerosa. Vamos lembrar das aulas de direito das obrigações que a gente estuda sessão de crédito, sessão de contrato, assunção de dívida. A sessão de crédito pode ser onerosa. Ela não precisa ser gratuita necessariamente apesar de geralmente de trabalhar com exemplos de gratuidade quando vai dar aula de direito das obrigações. Mas a sessão de crédito pode ser onerosa. E existem vários agentes econômicos que também operam com isso. Ou seja, eu verifico que alguém tem um crédito, tem um precatório, por exemplo, apesar de ter normas específicas para precatório. E aí vem um fundo de investimento que tem interesse em comprar e compra com deságio. Ou eu tenho mesmo uma dívida contra alguém e um banco tem uma dívida contra algum grande devedor e um outro banco compra aquela dívida com deságio de X%. Não é só isso que se faz no Factory. O Factory não é simplesmente a compra de créditos. O Factory é também a... Ele congrega também um conjunto de serviços de gestão e administração desse crédito. Porque vamos lembrar, vamos pensar com calma no trabalho que é você cobrar alguém então a empresa uma empresa de facto uma empresa fatorizadora ela vai ter vai se colocar na posição vai ter autorização do credor original de ir atrás do devedor para verificar para cobrar a dívida para buscar condições para pagamento da dívida para eventualmente buscar um cadastro de inadimplentes buscar o protesto da dívida não só a cobrança judicial mas também eventualmente a cobrança judicial da dívida o Factory então ele não é apenas a compra de créditos ele também envolve uma prestação de serviço de gestão de crédito então o Factory ele é uma relação que permanece entre a faturizadora e a faturizada ainda assim a gente pode chamar o Factory de contrato de intercâmbio por que a gente consegue ainda chamar o Factory de contrato de intercâmbio porque bom o Factory ele é basicamente envolve uma sessão de crédito onerosa que eu vou ter a aplicação de regras da compra e venda por analogia envolve a prestação de serviço também é um contrato que enfim pode envolver uma relação de longo prazo entre as partes mas uma vez executado o serviço aquele serviço específico associado aquele crédito específico não vai essa relação não se estende não é uma relação de longo prazo apesar de a sua execução poder durar algum tempo não existe não existe necessariamente uma relação quase que simbiótica de interesses comuns e tudo mais pelo contrário a faturizada delega a faturizadora a prerrogativa de cobrar aquele crédito que envolve gerir aquele crédito naturalmente então o Factory tem essa questão e além de que a gente pode claro prever modalidades diferentes de Factory eu tenho por exemplo o Factory convencional é isso que eu estou falando que você antecipa uma parte do crédito enquanto você claro a faturizadora antecipa uma parte do crédito enquanto assume essa responsabilidade de cobrar a dívida existe até um tipo de Factory muito comum na Praia chamado de maturity maturidade maturação enfim que não há propriamente a antecipação mas existe uma garantia vejam aqui o Factory apesar de normalmente ser utilizado com essa finalidade de antecipação de recebíveis como se costuma dizer eu posso ter uma modalidade usada como garantia como quase que como um seguro contra o inadimplemento do devedor ou seja o incumprimento da obrigação de pagar do devedor o Factory Maturity significa que a faturizadora exerce serviços enfim de gestão de crédito de cobrança de busca de cadastro de inadimplentes mas ela não vai antecipar nada não vai servir para eu ia receber daqui a 30 dias quero receber agora não esse é o Factory convencional o Factory Maturity é simplesmente uma garantia de que daqui 30 dias quando vencer eu vou receber nem que a faturizadora pague antes esse é o risco da faturizadora ou seja o risco é chegar a data do inadimplemento e o devedor não pagar se o devedor não pagar aí já vai ser problema da faturizadora e não mais da faturizada porque a faturizadora ou mais bem dizendo para a gente não se perder a empresa de Factory tem a obrigação de pagar aquele crédito nesse caso do Factory Maturity e ela já despendeu algum recurso no Factory convencional quando antecipou parcela ou a totalidade que seja dos recebíveis e tem algumas controvérsias jurisprudenciais que vale a pena a gente dar uma olhada porque vejam na operação de Factory a faturizada ela só responde pela existência do crédito no momento da sessão ela não responde pelo risco de incumprimento de inadimplemento ou seja naquela lógica que a gente usa na sessão de crédito essa sessão seria pró-soluto e não pró-solvendo ou seja em que eu pró-soluto respondo pela existência pró-solvendo pela existência e pela solvabilidade pela solvência do devedor nesse caso a ideia na prática o Factory funciona apenas com sessões pró-soluto e sessões aqui eu estou falando de maneira ampla eu comecei falando de títulos de crédito quando a gente fala em sessão de títulos de crédito não estamos falando de sessão de crédito estamos falando de instrumentos que podem fazer se socorrem da legislação cambiária das normas específicas sobre títulos de crédito e portanto contam com uma outra forma de transferência chamada de endosso então quando eu falo de sessão aqui é sessão de maneira ampla então no Factory a ideia é que a faturizada responde apenas pela existência do crédito na medida em que ela responde pela existência do crédito o STJ tem compreendido e aqui eu faço referência eu acordo bastante recente aqui ainda de março de 2024 da ministra Nancy Andriga que diz o seguinte primeiro o STJ para um contrato socialmente típico definiu como funciona um contrato de Factory vejam a conformação dos contratos em concreto os contratos do mercado pela jurisprudência diz o seguinte nessa operação a faturizada apenas responde pela existência do crédito no momento da sessão enquanto a faturizada assume o risco intrínseco à atividade desenvolvida da solvabilidade dos títulos cedidos ou seja solvabilidade a responsabilidade é da faturizadora ou seja e não da faturizada a jurisprudência dessa coisa no caso do STJ é firme no sentido de que a faturizadora não tem direito de regresso contra a faturizada em razão de inadimplemento dos títulos transferidos visto que tal risco é da essência do contrato de Factory isso disse a terceira turma do STJ no RESP recurso especial 2.106.765 do Ceará então vejam que interessante o STJ mostrou para o público para o jurisdicionado aos contornos do contrato de Factory muito embora ele não esteja previsto expressamente pela lei ele é um contrato originado e disciplinado pelos usos e costumes não obstante saiba o judiciário qual é o conteúdo normativo desse contrato colocando-se o judiciário portanto inclusive na posição de garantir observância desse conteúdo normativo que vem dos usos e costumes pois bem com isso chegamos ao final da nossa terceira aula do curso de contratos empresariais e voltamos na próxima aula agora para falar dos contratos de colaboração empresarial até a próxima quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do saber direito então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do youtube arroba rádio e tv justiça e tv justiça e tv justiça